Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas já foram beneficiadas com a distribuição de absorventes. É o programa Dignidade Menstrual, que atende mulheres, meninas e pessoas trans que não têm acesso a esse item fundamental durante o ciclo menstrual. Nesta farmácia em Brasília, um pacote com oito absorventes custa R$ 4,00. Um dinheiro que pode fazer falta para muita gente no final do mês. Para isso, existe o programa Dignidade Menstrual do governo federal, que prevê a distribuição gratuita de absorventes a mulheres e pessoas trans de baixa renda. A entrega é feita pelo programa Farmácia Popular. Desde que o programa começou a valer, em janeiro deste ano, 1 milhão e 300 mil pessoas foram beneficiadas. Até o final de março, o governo federal investiu cerca de R$ 28 milhões e distribuiu mais 56 milhões de absorventes em 3.700 municípios. Para ter acesso ao produto gratuito pelo SUS, basta ter entre 10 e 49 anos e está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. Também é preciso se enquadrar em uma das seguintes situações. Está matriculada em escola da rede pública com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou estar em situação de vulnerabilidade extrema com renda mensal de até R$ 218 ou estar em situação de rua. Para obter o benefício, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e emitir uma autorização pelo aplicativo Meu SUS Digital, que funciona com as informações do cadastro que a pessoa já tem no gov.br. Esse documento deverá ser apresentado na unidade do Farmácia Popular em formato impresso ou digital e terá validade de 180 dias. A aquisição, para menores de 16 anos, deve ser feita por responsável legal. Cada pessoa tem direito a 40 unidades de absorventes higiênicos para utilizar durante dois ciclos menstruais, ou seja, a cada período de 56 dias. O programa busca fazer com que essas meninas possam ter acesso, assim como outras pessoas também que menstruam, tenham acesso ao absorvente e possam estar e ir aonde precisam, trazendo equidade de gênero e justiça social para essas pessoas. Maria Alice é coordenadora do projeto Absorver, no estado de Goiás. A instituição arrecada e doa absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela destaca a importância da ação para dar qualidade de vida às pessoas. Nem sempre, por conta dessa resistência mesmo que a gente tem por parte de algumas pessoas, a gente consegue receber doações na quantidade que a gente tem pessoas para distribuir. Então, é necessário que existam políticas públicas nesse sentido, porque uma ONG ou um projeto, muitas vezes, ele não dá conta sozinho. E o problema menstrual, a dignidade menstrual, é na verdade um problema de todos, é uma questão para todos. E o problema menstrual, é necessário que a gente tem pessoas 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 que a